E aí pessoal, eu sou o Demetrios Lox, eu estou aqui no Street Chart Festival da Urban Boards, celebrando arte aqui, no meio do grafite, do skate, da música. Hoje eu vou fazer uma apresentação solo, e eu basicamente vou mostrar o meu trabalho, que é o maracatu, o ritmo do maracatu de Pernambuco, aplicado à bateria. Então eu lancei um DVD em 2015, tem uma turnê no Brasil com a Urban Boards esse ano, na França eu vou estar indo fazer uma tour lá também, e outra notícia legal é que eu vou estar disponibilizando aulas online a respeito desse trabalho, e muito mais também, não só sobre o maracatu aplicado à bateria, no meu website, demetrioslox.com, vocês podem me achar no Facebook, Demetrios Lox, podem achar lá, vai estar tudo sendo divulgado por lá. E é isso, hoje vai ser muito maracatu e double bass aí, fritação, metranca aí da boa, né? Vamos debulhar! 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 Abertura